Referência ao número 239. O número 239 aparece de forma recorrente na série. Por exemplo, o apartamento de George Costanza era o número 239, e também é o número de voo do avião, que caiu no episódio Timarini Biologista Influência em outras séries. Muitas séries de comédia, que vieram após Seinfeld, foram influenciadas por seu estilo de humor, incluindo Friandes, ou Primeiro e também é o número de voo do avião.